Vamos lá nação para mais notícias do Flamengo de agora. O Flamengo iniciou os treinos para a final do Campeonato Carioca com a presença de Gabigol em campo. O jogador estava em recuperação de uma lesão muscular e a sua participação no jogo final ainda não foi confirmada. O técnico Vitor Pereira trabalhou o time em atividades táticas e também ensaiou cobranças de pênaltis. A final do Campeonato Carioca será disputada entre Flamengo e Fluminense no próximo domingo dia 2 de abril e o jogo da volta no dia 9 de abril. Vamos estar sempre trazendo notícias atualizadas. Até a próxima torcida do Mengão!